Oi pessoal, eu sou a Júlia e eu sou a Lena e nós estamos aqui para fazer vídeos diários nativos para toda a família. Neste vídeo trazemos para você uma breve reflexão de autores conhecidos sobre a vida. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like para ajudar o canal, se inscrever no canal e se você gostar, compartilhe o final com seus amigos. A vida não passa de uma viagem de trem cheia de embarques e desembarques. Alguns acidentes, agradáveis surpresas em muitos embarques e grandes tristezas em alguns desembarques. Quando nascemos, entramos nesse magnífico trem e nos deparamos com algumas pessoas que, a princípio, achamos que estarão sempre nessa viagem conosco, nossos pais. Infelizmente, isso não é verdade. Em alguma estação, eles descerão e nos deixarão órfãos do seu carinho, amizade e companhia insubstituível. Isso, porém, não nos impedirá que, durante o percurso, pessoas que se tornaram muito especiais para nós embarquem. Chegam nossos irmãos, amigos, filhos e amores inesquecíveis. Muitas pessoas embarcarão nesse trem apenas a passeio. Outras encontrarão no seu trajeto somente tristezas. E ainda outras circularão por ele prontos a ajudar quem precise. Vários dos viajantes, quando desembarcam, deixam saudades eternas. Outros tantos, quando desocupam seu assento, ninguém nem sequer percebe. Curioso é constatar que alguns passageiros que se tornam tão caros para nós, acomodam-se em vagões diferentes dos nossos. Portanto, somos obrigados a fazer esse trajeto separados deles. O que não nos impede, é claro, de ir ao seu encontro. No entanto, infelizmente, jamais poderemos sentar ao seu lado, pois já haverá alguém ocupando aquele assento. Não importa, é assim a viagem, cheia de atropelos, sonhos, fantasias, esperas, despedidas, porém jamais retornos. Façamos essa viagem, então, da melhor maneira possível. Tentando nos relacionar bem com os outros passageiros, procurando em cada um deles o que tiverem de melhor. Lembrando sempre que em algum momento eles poderão fraquejar. E precisaremos entender porque provavelmente também fraquejaríamos. E com certeza haverá alguém que nos acudirá com seu carinho e sua atenção. O grande mistério final é que nunca saberemos em qual parada desceremos, muito menos nossos companheiros de viagem. Nem mesmo aquele que está sentado ao nosso lado. Eu fico pensando se quando descer desse trem, sentirei saudades. Acredito que sim, me separar de muitas amizades que fiz será no mínimo doloroso. Deixar meus filhos continuarem a viagem sozinhos será muito triste com certeza. Mas me agarro a esperança que em algum momento estarei na estação principal e com grande emoção os verei chegar. Estarão provavelmente com a bagagem que não possuíam quando embarcaram. E o que me deixará mais feliz será ter a certeza que de alguma forma eu fui uma grande colaboradora para que ela tenha crescido e se tornado valiosa. Amigos, façamos com que a nossa estada nesse trem seja tranquila. Que tenha valido a pena e que quando chegar a hora de desembarcarmos, o nosso lugar vazio traga saudades e boas recordações para aqueles que prosseguirem a viagem. Pessoal, muito linda essa reflexão, não acham? Nossa vida é uma constante viagem do nascimento à morte. A paisagem muda, as pessoas mudam, as necessidades se transformam, mas o trem segue adiante. Contudo, lembre-se, a vida é o trem, não a estação. E os beijos e abraços de hoje vão para Beatriz Cardone, Ana Lê, Vovô Raimundo, Professor Paulo e Zezé Esquisa. Uhul! Tchau! 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 Tchau!